Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz. Eu resolvi fazer uma compilação dos vídeos que eu já usei garrafa pet. E como eu já trouxe muitas ideias com garrafa pet, essa compilação vai ser dividida em duas partes. E espero muito que vocês se divirtam com esse vídeo e não esqueçam de compartilhar com seus amigos. E assim ficou pronto. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.